Fala galera, tudo ai com vocês, me dando certo, graças a Deus galera Hoje eu estou aqui recarregando, botando capinha sul Andando no trator de novo aqui, ó, com a polícia Lá com o trator de polícia, olhando Carregando, carregando de capinha sul Eu já levei umas viagens Estou só botando no opposite aqui Aproveitar que choveu, até arrumar o bem já agora Estou dando estrada aqui, bem ali na frente da cordeira A gente tá aqui, eu achei ruim, a gente atrás de nós, companheira Chega ali, eu boto vocês ali E aí galera, chegamos aqui no outro sitio, ó Aqui é o quadro, nós estamos plantando Ali em cima já plantou sete ruas Já tampamos, ali está o trator com capinha sul Nós vamos plantar isso aqui tudo ainda Tem um polo jogado aqui no chão Nós estamos jogando aqui, tá eu, meu pai, meu avô, minha mãe Eu e o trator Seis cavalos e meio, cento e noventa seis cilindradas Plantar mais um pouco aqui, daqui a pouco nós volto, beleza galera? Olha galera, plantamos um pouco aqui já O tratorzinho tá parado aqui Tem bastante ainda Já jogamos aqui, faltam mais umas quinze ruas ainda da rua Agora eu vou ali ajeitar o adubo, as inchadas e o facão Porque é igual aqui ó Cada geminha dessa aqui ó Eu nós corto com o facão aqui Aí pulo um pouquinho e corto Agora eu vou ajeitar o... O adubo pra nós jogar Olha lá galera, o tratorzinho andando A gente tem força galera O tratorzinho ajudou muito na propriedade aqui galera Ajudou muito, muito mesmo Se tava precisando de um bichinho desse, fazia tempo que eu Tava mesmo pra comprar um desse E ajudou bastante Ajudou bastante mesmo Corto cano com ele Terturo dentro Esse bichinho ajudou bastante galera Daqui a pouco eu vou torturar trator E isso vai ficar pro próximo vídeo Agora eu vou jogar o adubo aqui pra vocês verem Aí o próximo vídeo eu mostro nós triturando, beleza? Olha aí O adubo aí galera Vou dar um pausa aqui galera Daqui a pouco eu volto Olha lá galera, o bruto vindo lá O pai vem vindo com o tratorzinho lá, o bruto Olha lá Olha lá Enquanto isso eu vou bebendo uma aguinha Barbaridade Barbaridade Aê galera, o tratorzinho Agora eu vou jogar, ajeitar um adubo aqui galera Pra jogar ali Olha aí galera, ó Já jogando terra aqui, tô jogando terra aqui Minha mãe tá cortando com o facão Meu pai tá lá na frente jogando adubo com a carriolinha E eu e a irmã voltam tampando Daí ó galera, ó O jeito que é cortado ó Corta os pedacinhos assim ó Tem gente que usa em fincares assim Nós fez um plantio assim já Saiu Só que ele enrola pra plantar galera Por causa que você tem que tirar a paia Toda vez que você for plantar capinha sul tem que tirar a paia Por causa que se colocar ele com paia ele morre Ele não aguenta sair da paia Plantar mais aqui galera Daqui a pouco eu volto com vocês então Galera, acabou aqui Acabou o serviço Na verdade acabou não Eu vou ir pra casa e triturar a cana Triturar o capinha sul as pontas que sobrou lá Meu pai e minha mãe vão ficar Jogando terra aqui E eu vou pegar o trator e vou embora Eu vou fazer um vídeo de hoje, tá galera Tchau, obrigada E aí